Música Coração, prepara o coração, porque agora pega, 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 30 segundos, olha a placa lá, olha a placa lá, 30 segundos, vai me dar bandeira mesmo, alô Marcelo, alô meu querido, Rodrigo, Rodrigo Lombardi está aqui do meu lado, olha, o Nachi está aqui do meu ladão aqui, vamos ver, arrepia, arrepia, arrepia São Paulo, vai embora, vai embora a frente, vai embora a frente, vai embora a frente, Agora nós saímos, agora com vocês, vamos abrir o bom da torcida, vamos abrir os carros, bandeira mesmo! É a última de dois mil lados!